Vanessa, que usa a magia de fios, podendo mudar o destino com o fio do gato Hulk, após ele tocar, deve ser mudado. Ela é muito poderosa e venceu a rainha das bruxas com seu gato Hulk, inclusive a rainha das bruxas estava controlando um astro no modo demônio. Vanessa é filha da rainha das bruxas e era prisioneira dela, pois ela queria o poder de mudar o destino. A próxima é a rainha das bruxas, que usa a magia de sangue, podendo controlar pessoas, pode usar corvos e vê um pouco do futuro. A rainha das bruxas tem um poder equivalente ou até maior que os capitões e possui um poder de cura elevada. Ela curou os braços do astro que estavam com maldição e deu feitiço para mais encontrar o rei de Diamonde, em seu feitiço curou Khiato e Karrono. A próxima é a capitão dos pavões corais, que usa a magia de sonhos, podendo criar uma realidade da forma que quiser dentro de sua magia, criando assim objetos, pessoas, criaturas ou qualquer outra coisa que ela imaginar. Em sua luta contra a Vanessa, ela só perdeu porque imaginava uma cópia dela mesma lutando contra ela. Na sua luta contra Yami, ela só perdeu porque ele curtuou a diminuição do sonho dela. Katerine, que usa a magia de maldição, ela perdeu o fato pro Yuno. Galera, esse é o vídeo, para vocês que estão gostando, se gostarem, deixa o seu like, se inscreve no canal e aqui vocês não vão perder nenhum vídeo.